O Sambu do Trone que vem trazendo a filmagem Na festa da cavalgada, filma homens e rapaz Amazônia e cavaleiros, no Nordeste brasileiro Que esse rapaz é capaz Esse é o Sambu do Trone que tem uma capacidade Filma qualquer evento, a filmagem tem qualidade No meu verso eu acredito, quem for feio sai punido Na sua bela filmagem Ei, esse é o Sambu do Trone que é homem desenrolar Vai filmando a cavalgada e todo mundo animado Ele traz divulgação dos poetas do sertão E bate o Brasil a meu lado Esse Sambu é tapado, é homem trabalhador Resite em bom conselho, Pernambuco é o setor Filmagem é toda mil Tá filmando o Pato Brasil, um dos maiores locutores Ei, Sambu, filmagem tem valor nessa nossa região Filma do Júnior do Gado e Luiz Paulo do Sertão E o repente surgiu também o Pato Brasil Logo toda a região Ei, 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 ei